Esse é o GFDC, o alfa do Mandela Esse é o... De Gustavo da VS De Gustavo da VS que comanda a porra toda Pipoquinha, princesa Não, não, eu passei a coroa Pipoquinha, rainha da putaria Rainha da putaria Lá no Instagram, ela fala pra caralho Mas quando tá sozinha A safada guarda o rabo Do lado das amigas Que ela lá de mais alto Nunca, nunca vem sozinha Porque sabe que eu esculacho Rala sua mandada Rala sua mandada Rala sua mandada safadona do caralho 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 Acompanha pelo fake Pessoal me dê lá socorre Acompanha pelo fake Pessoal me dê lá socorre É recalcado Mas não deixe o story É recalcado Mas não deixe o story Esse é o GFDC O uva do Mandela O uva do Mandela Dei o estado da vez Dei o estado da vez Dei o estado da vez Que toma a porra toda Lá no Instagram Ela fala pra caralho Mas quando tá sozinha A safada guarda o rabo Do lado das amigas Que ela lá de mais alto Nunca, nunca vem sozinha Porque sabe que eu esculacho Rala sua mandada Rala sua mandada Rala sua mandada safadona do caralho 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 Me acompanha pelo fake Pessoal me dê lá socorre É recalcado Mas não deixe o story É recalcado Mas não deixe o story É recalcado Mas não deixe o story Me acompanha pelo fake Pessoal me dê lá socorre Acompanha pelo fake, pessoal me dê lá, socorre É recalcado, mas não perde o story É recalcado, mas não perde o story Esse é o GFDC, o uva do Mandela O uva do Mandela Deus tá o da vez, Deus tá o da vez Deus tá o da vez, que toma a porra toda Pipoquinha, rainha da putaria Rainha da putaria